Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a tia Deise, sou professora, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui no meu canal vocês vão encontrar vídeos de resenha, vídeos de família, vídeos de artesanato, lembrancinha, ideias e muito mais. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas impressões usando esse produtinho aqui da Tracta, esse hidratante com ácido hialurônico, que é o imitação do Neutrogena. Eu usei ele por dois meses, ele só tem um restinho e hoje eu vou falar para vocês se eu compraria de novo, como que ele agiu na minha pele, quais foram as minhas impressões, como que é a sensação que ele deixa na pele, vou falar tudo, tudo sobre esse produtinho. Então se vocês querem assistir essa resenha, continue no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação e vem fazer parte dessa família que só vem aumentando com a graça do Senhor. Roda a vinheta? Aqui no site da Tracta diz o seguinte sobre esse hidra aqua gel com ácido hialurônico. O hidra aqua gel Tracta possui textura leve e de rápida absorção. Sua fórmula com ácido hialurônico previne os primeiros sinais de idade e promove a renovação celular. É um produto que equilibra os níveis saudáveis de água na pele, hidrata e revitaliza. É recomendado o uso diário para todos os tipos de pele. Vocês podem observar, né, que o produto está acabando, só tem um restinho. Tem dois meses que eu estou usando o produto. Eu aplico com uma espátula, não coloco o meu dedo no produto para não contaminar. Coloco uma quantidade, assim, até significativa, né? Eu consigo colocar o produto na metade. Essa espátula aí eu uso a metade aí da pontinha. E aplico, né, nas bochechas, no queixo, na testa e depois eu vou espalhando o produto pelo rosto. Eu faço movimentos acedentes de dentro para fora, movimentos circulares na boca, no queixo, na testa eu vou espalhando. Quando eu estou fazendo esse movimento, o produto já secou, né? Eu tenho que fazer o movimento rápido e quando o produto seca, eu tenho um pouco de dificuldade de espalhar pelo rosto. O rosto, ele está um pouco grudentinho e eu vou espalhar o produto pelo rosto pelo rosto. A pele está até seca, não desliza os dedos. E eu vou fazendo um movimento até eu sentir que a pele absorveu bem o produto. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Eu mostrei o produto, mostrei a aplicação, mostrei para vocês como que ele fica na minha pele, como que ele agiu na minha pele. Então, eu não passei mais nada. A única coisa que eu estou aqui é com lip tint, máscara de cílios da Avon, aquela super choque e mais nada no rosto. Como vocês viram, na hora que eu aplico o produto na minha pele, ele é absorvido muito rápido. Antes mesmo de terminar a aplicação, ele já secou. Eu venho com um ventiladorzinho que eu comprei numa lojinha baratinha aqui da minha cidade porque eu gosto da sensação refrescante mesmo, só porque está muito quente na minha cidade. Não é para secar o produto porque naquele momento que eu usei o ventiladorzinho, ele já estava seco. Então, pessoal, ele fica assim, ó, com esse aspecto bem sequinho. Não dá para perceber que a gente está com produto no rosto. E vamos para as considerações. O que eu achei usando esse produto por dois meses? Pois tem dois meses que eu estou usando, né, esse hidratante aqua gel. Lá no site fala que a função dele é restabelecer, né, a água da pele, hidratar a pele e com isso, né, a gente tem um aspecto mais bonito na pele, né. O que que acontece? Eu comprei esse produto, comprei alguns outros produtos. Qual foi a finalidade? Porque eu quis começar uma skincare, eu quis começar uns cuidados, coisa que eu nunca tive muito hábito de fazer. E aí eu estava bem por fora, eu não sabia o que comprar. Comprei algumas coisas no site da Lojas Reni, vou deixar linkado aí para vocês o vídeo do dia da minha comprinha. Não foi só esse produto, foram vários produtinhos, outros já acabaram, vou gravar vídeo para vocês. E eu estava meio perdida, né, não sabia bem o que comprar. E eu fui mais pelo preço mesmo, porque eu ia comprar aquele do Neutrodina, que é o famosinho, né, porque ele aqui, este aqui, ele é o imitação do Neutrodina. Até a embalagem lembra um pouco. E aí eu ia comprar do Neutrodina, não achei para comprar, estava mais caro e comprei este. Então, pessoal, eu não compro de novo. Por quê? Porque, na função de hidratação, eu não achei quebrado. Não achei mesmo. Teve dias que a minha pele estava muito seco, principalmente à noite, eu passo ele. Mesmo que eu passe mais, abuse na quantidade do produto, eu não sinto que a minha pele fique hidratada. Assim, ele tem uma textura meio aquosa, sabe? É bem grudentinha, grudentinha quando você está passando. Não é uma sensação muito confortável para mim, para minha pele. Eu não gosto dessa sensação que ele deixa na pele, mas só na hora que você está aplicando. Quando é absorvido, some. Mas na hora que você está aplicando, ele é meio grudentinho, sabe? Tipo uma gelatina. Ele não é aquele produto que você passa, assim, e você sente aquela sensação, nossa, que delícia, que coisa boa. Quero continuar passando esse produto, porque eu estou gostando do sensorial dele. Não, não é. Para mim, eu não gosto muito dessa sensação. Eu gosto daquele produto que você está passando na pele, assim, ele está deslizando na sua pele e é absorvido. Ele não desliza fácil na pele. Ele é tão grudentinho que você está passando, assim, você não consegue nem fazer muitos movimentos excedentes que você precisa fazer na aplicação do produto. Você não consegue fazer esses movimentos. Então, assim, eu não gostei muito do sensorial desse produto. Eu não achei que ele hidratou a minha pele. Eu usei dois meses, eu não senti diferença nenhuma, né, em relação à minha pele com esse produto. Então, eu não compro de novo. Por mais que ele tenha sido barato, eu acho que ele foi R$50, eu não acho que... Para o que eu quero, o que eu quero é tratar a minha pele, eu quero é realmente dar um power pra minha pele, ele seja o produto ideal. Mas você que faz muita maquiagem e não quer usar Prime todas as vezes, porque a gente sabe que o Prime, ele realmente fecha os poros, deixa o aspecto da maquiagem mais bonito, mas ele não é um tratamento. Você não pode usar com muita frequência. E antes da maquiagem, é sempre bom hidratar a pele pra ficar com o aspecto mais bonito. E para o hidratante vir como uma película protetora, porque a base, toda aquela maquiagem que você passa em contato com a pele, ela não faz bem pra pele. Então, usar um hidratante antes é melhor. Então, pra você que vai fazer muita maquiagem, vale a pena ir comprar, porque ele é mais barato, certo? Mas também tem outras opções no mercado também, que tem um preço até mais acessível, menos de R$50. Então, pra mim, não é que ele está reprovado, que ele é um produto ruim. Não, não é isso que eu estou falando, pessoal. Só que, para o que eu quero, eu quero um tratamento. Eu quero um produto que realmente seja hidratante, que eu passe na minha pele e eu sinta que a minha pele está hidratada, mesmo sendo sequinho. E eu quero poder olhar pra minha pele, igual eu usei dois meses, e ver alguma diferença. E com esse produto eu não vi. Então, eu não indico pra pessoas que querem realmente fazer um tratamento power na pele. Mas para você que quer só um hidratante pra usar, né, por baixo da maquiagem, pode comprar que você vai gostar, porque ele é bem sequinho e ele não vai pesar na sua maquiagem. Então, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificação pra vocês saberem todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal. Vem fazer parte dessa família que só vem aumentando, com a graça do Senhor. E muito obrigada se você ficou aqui até o final, deixa nos comentários aqui o que você achou desse produto, se você já usou, se você tem curiosidade, tá bom? Então, beijinhos no coração, tchau, tchau!